Boa noite irmãos, graças e paz, amém? Amém! Nós cantamos sobre Jesus, nós cantamos sobre Deus e o que diferencia para nós? Por que estamos aqui nesta noite? Por que cantamos sobre esse Cristo? Por que cantamos sobre esse Deus? Por que não servimos a Malmé, Buda, Papa, Santos e mais santos? Por que nós servimos a esse Jesus? Você consegue dar uma resposta rápida e naturalmente? Paulo, na sua primeira carta à igreja de Coríntios, dá uma dica. Eu queria que você avise comigo. Em Coríntios 15, versículo 13, versículo 14. Paulo diz assim então, Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A mais, talvez a mais fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Você conhece a história, se você que nos visita não conhece, há dois mil anos atrás, Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui no mundo. Teve o seu ministério, esteve aqui durante 33 anos e, por algum motivo, por odiarem as palavras de Jesus, por Jesus ser alguém que incomodava aqueles que não faziam vontade de Deus, Jesus foi morto, foi condenado como um bandido, sem ter feito nada, foi pregado na cruz e, depois de três dias morto, ele ressuscitou. E não se achou mais nada no túmulo que estava Jesus. E nós cremos, e a nossa fé é crer que Ele está vivo hoje, ao lado do Pai. De alguma maneira, irmãos, os seres humanos têm tentado, de alguma maneira, desafiar ou negar a morte. A busca por viver mais, a busca por ter saúde, viver cada vez mais, é uma constante. A ciência, para todas as pessoas que desafiam a questão da morte. Mas só Cristo, só Jesus Cristo, aquele que nós cantamos, declarou que dominou a morte, derrotou a morte, destituiu o poder da morte. Isso nós podemos ver em Apocalipse 1, versículo 17 e 18. E diz assim, quando o vi, caiu aos seus pés como morto, então Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o céu. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus diz numa outra passagem também, João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Irmãos, os primeiros seguidores de Jesus, naquela igreja chamada primitiva, aquela igreja que nós vemos os relatos no livro de Atos, os apóstolos, pareciam ter a certeza, a clareza e a confiança quanto à ressurreição de Cristo. Se nós voltarmos para o texto de 1 Coríntios, Paulo falou assim, não existir, se ressurreição foi uma mentira, o que queremos é ir, vamos, se a ressurreição foi uma mentira, a história, o que contam de Jesus não tem valor nenhum. De maneira rápida, irmãos, nós vamos falar sobre a ressurreição nesta noite. O que não é ressurreição? O que nós não cremos como ressurreição? A primeira coisa, irmãos, é que Jesus, o que nós cantamos, o Filho de Deus, que nós adoramos e cremos que está presente aqui nesta noite, Ele está vivo, não é apenas alguém que nos dá, nos faz uma influência, Jesus não é simplesmente uma influência que sobreviveu nas nossas mentes, nos nossos corações, através da Bíblia, através dos relatos que contam sobre Ele, não podemos pensar em Jesus simplesmente como alguém que sobreviveu à morte, como se fosse um fantasma, como alguém que anda vagando por aí. Lucas 24,39, depois que Jesus ressuscita, Ele aparece aos seus discípulos e Ele fala, vocês estão duvidando que seja eu? Vocês acham que eu sou um fantasma? Vocês acham que é mentira? Então vejam as minhas mãos e vejam os meus pés, sou eu mesmo. Ele fala, toque-me e vejam. Ele fala, um espírito, um fantasma, não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho? Eu estou aqui vivo, eu morri, mas agora eu ressuscitei. A ressurreição, irmãos, então não significa a mera sobrevivência de uma influência de Cristo. Quando nós falamos que Jesus vive, irmãos, é algo além de nós lembrarmos das palavras dEle, mas é nós termos um relacionamento e sentirmos esse Jesus vivo nas nossas vidas. De uma maneira diferente, irmãos, nós poderíamos citar outros revolucionários, pessoas que até hoje você vê em camisas, por exemplo, nós podemos citar o Tiago Pedro Pevário, que alguém que para a revolução lá em Cuba foi alguém que foi de grande, alguém importante. Até hoje você vê as pessoas deixando viva a memória desse revolucionário, desse cara que para alguns trouxe muitas mudanças. Jesus não é só a lembrança de palavras, mas Jesus está vivo. E a grande declaração do Novo Testamento, não é só que Ele vive, mas que Ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus também não é um cadáver ressuscitado. Nós vemos no Novo Testamento outras situações, nós vemos a filha de Jairo ressuscitada, nós vemos o filho da filha de Naim, nós vemos Lázaro sendo ressuscitado, e C.S. Lewis fala o seguinte, como deve ser triste para alguém que morreu, ter que morrer de novo? O cara já morreu, tudo bem que foi ressuscitado, ganhou mais alguns anos de vida, mas deve ser muito dolorido, alguém morrer novamente, passar pela morte novamente. A ressurreição de Jesus, irmãos, foi algo, um evento, foi uma situação, e diferente da filha de Jairo, do filho da viúva, de Lázaro, Jesus, não morreu novamente, Jesus está vivo. A ressurreição não foi um passe de mágica, feito com os ossos de Jesus. Jesus ressurreto que nós queremos, não é um cadáver nem um fantasma, no momento da ressurreição, Jesus tem um corpo glorificado, transfigurado, um corpo transformado, Deus interferiu com o seu poder, no processo natural de decomposição, e corrupção do corpo de Cristo, e resgatou Jesus do reino da morte, e transformou o Cristo, dando-lhe a imortalidade, dando-lhe poderes, Leandro, o que você está contendo, o que você está falando para mim, é meio, parece um filme, parece uma história, essa ressurreição aconteceu mesmo, e nós temos algumas provas sobre isso, a primeira delas, o corpo de Jesus nunca foi achado, ah, mas tudo bem, podem ter várias, conspirações para isso, mas nunca irmãos, houve uma explicação satisfatória, para o desaparecimento do corpo de Cristo, lá na sua cova, a não ser a questão, da ressurreição, nós não podemos como alguns falam, admitir que Jesus desmaiou na cruz, depois estava lá no túmulo, e reviveu, e como a história nos conta, a pedra que fechava ali, aquele lugar, que o corpo de Jesus estava sepultado, era impossível de ser empurrada, por alguém sozinho, Jesus não dormiu na cruz, e saiu daquele túmulo sozinho, até porque o centurião, irmãos, algumas pessoas tomaram cuidado, de certificar, que Jesus estava de fato morto, e nós vemos relatos do Novo Testamento, de quando Ele reaparece, para as pessoas, era como se Ele tivesse realmente, vencido a morte, era como se existisse, algo diferente Jesus, alguns defendem, que as autoridades, daquele local, os romanos, removeram o corpo de Cristo, a fim de que, a notícia, da ressurreição, fosse espalhada, e um dos autores, que fala sobre, a ressurreição, diz, será que, se esses homens, tivessem escondido o corpo de Cristo, as autoridades, quando se, começou a falar de ressurreição, será que eles não teriam mostrado, o corpo de Cristo, vocês estão falando de ressurreição, mas vocês estão enganados, o corpo de Cristo está aqui, guardado, em algum lugar, será que teriam os discípulos de Cristo, então, como parte de uma conspiração, para enganar o povo, roubar o corpo de Cristo, eu acredito que não, a segunda coisa irmãos, é que nós temos no relato da Bíblia, o reaparecimento, do Senhor, Jesus reaparece, como nós lemos no texto, Ele fala para os seus discípulos, eu não sou um fantasma, o fantasma não tem osso, não tem carne, olha aí, o furo das minhas mãos, a marca dos prédios, eu estou aqui, eu estou, vivo, em certa ocasião, irmãos, em 1 Coríntios 15, 6, Jesus, Paulo fala que Jesus foi visto, por mais de 500 pessoas, olha o que diz o versículo 6, do capítulo 15, 1 Coríntios, depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais, ainda vive, embora alguns, já terão adormecido, Paulo falou, Paulo falou assim, Jesus, apareceu para mais de 500 pessoas, enquanto eu escrevo essa carta, para vocês, igreja em Coríntios, muitas dessas pessoas, que viram Jesus, ainda estão vivas, ainda podem, comprovar, e confirmar isso, em terceiro lugar, e talvez a, evidência mais forte, sobre a ressurreição, é o surgimento, da igreja, quando Jesus morreu, seus discípulos, ficaram abatidos, confusos, amedrontados, mas em menos de dois meses, depois disso, irmãos, eles saíram do esconderijo, que eles estavam, com alegria, confiança, com coragem, e fizeram uma revolução, irmãos, um bando de João Ninguém, um bando de cara pescador, cria uma comunidade universal, que soma hoje, quase um terço, de toda a população do mundo, qual eu e você, fazemos parte, desaparecimento do corpo, reaparecimento de Cristo, surgimento da igreja, consistem juntos, irmãos, em fundamentos, para se acreditar, na ressurreição, está bom Leandro, estou começando a acreditar em você, mas qual a importância disso, na minha vida, na verdade, irmãos, a ressurreição de Cristo, é uma resposta, a nossa condição humana, a ressurreição de Cristo, faz nossas necessidades, talvez como nenhum outro evento, poderia fazer, a ressurreição, é o alicerce principal, da nossa segurança cristã, é isso que Paulo disse, se não tem ressurreição, então não tem nada, vão para suas casas, parem de louvar, parem de falar, desse Jesus, a importância, dessa ressurreição, irmãos, são três coisas, que nós vamos passar, na vida ali, primeiro, a ressurreição de Jesus, nos garante, o perdão, de Deus, nós já vimos, e temos falado, sobre isso, uma das nossas, necessidades, mais básicas, irmãos, e uma das melhores, dádivas de Deus, é o perdão, enquanto Jesus, estava no seu, ministério público, enquanto ele caminhou na terra, ele pronunciou, várias vezes, palavras de perdão, palavras de, mas, uma oportunidade, ele se referiu, falando ao cenário, ele se referiu, dizendo, ao meu sangue, ao sangue da aliança, que é derramado, em favor de muitos, para a remissão, dos pecados, dessa maneira, Jesus Cristo, estabeleceu, irmãos, uma relação, entre o nosso pecado, e a sua morte, o sangue, o meu sangue, é derramado, será derramado, em favor de muitos, para a remissão, dos pecados, a morte, não nos, está ligada, ao pecado, Jesus, só poderia, estar dizendo, que iria morrer, em nosso lugar, a morte, que nós, merecíamos, a fim, de que você, fossemos, perdoados, a fim, de que você, fosse, poupados, de um castigo, poupados, da ira de Deus, sem a ressurreição, irmãos, nós, deveríamos, concluir, que a morte, de Cristo, então, foi, o plano, de Cristo, então, foi um fracasso, quando ele morreu, o diabo, estaria até hoje, comemorando, mas não, Paulo, continua falando, em 1 Coríntios 15, se Cristo, não ressuscitou, é inútil, a fé que vocês, têm, e se Cristo, não ressuscitou, vocês, ainda estão, em seus pecados, se Cristo, não ressuscitou, irmãos, então, você não pode, se sentir, alguém, imperdoado, alguém, cansado, pela graça, e misericórdia, de Deus, qual a relevância, da ressurreição, para nós, irmãos, a primeira coisa, que nos garante, o perdão, de Deus, Cristo morreu, mas ressuscitou, dos mortos, e quando Deus, ressuscita Jesus, Ele nos garante, que essa morte, não foi em vão, que aqueles, que confiam em Cristo, confiam, na ressurreição, podem receber, perdão, livre, perdão, pleno, a ressurreição, então, da validade, ao sacrifício de Jesus, da validade, a sua morte, a ressurreição, coroa, o sacrifício de Cristo, a vinda de Cristo, e nos dá a garantia, de ser perdoado, fala para quem, está do outro lado aí, você é perdoado, a segunda coisa, irmãos, que a ressurreição, de Cristo, nos garante, o poder de Deus, tanto, necessitamos, do poder de Deus, no presente, quanto, no passado, nós precisamos, do poder de Deus, no presente, quanto, o seu perdão, no nosso passado, nossos pecados, ficaram lá, cruz, tudo, tudo se fez novo, Deus, tem o poder, irmãos, realmente, de mudar, a natureza humana, quando, nós aceitamos, o perdão de Deus, quando, nós aceitamos, a cruz, irmãos, nós temos, a ampla, consciência, que Deus, pode sim, transformar, pessoas cruéis, em pessoas bondosas, pessoas egoístas, em pessoas altruístas, pessoas, sem, nenhum domínio próprio, com pessoas, que se controlam, pessoas imorais, em pessoas morais, nós podemos, ser transformados, de pessoas amargas, em pessoas doces, Ele é capaz, Deus, o seu poder, é capaz, de dar vida, a quem está morto, a quem está, espiritualmente, morto, Ele pode, nos transformar, e nos tornar, semelhantes, a Cristo, e a essa, transformação, diária, nas nossas vidas, que nós, possamos, confiar, nesse poder, e possamos, avançar, a estatura, de barão perfeita, para que possamos, compreender, essa medida, do poder de Deus, irmãos, Deus, nos dá, não apenas, uma iluminação, interior, através, do seu Espírito, mas Ele, nos dá, uma, demonstração, pública, e objetiva, do poder, de Deus, através, da ressurreição, de Cristo, a ressurreição, então, irmãos, é retratada, com a, prova suprema, na história, do poder de Deus, Cristo morreu, mas, ressuscitou, muitas vezes, nós, corremos, atrás, para, baratear, o Evangelho, que nós, pregamos, que nós, ouvimos, minimizar, o que Deus, é capaz, de fazer, por nós, e fazer, em nós, irmãos, como se tornar, cristão, como se participar, dessa comunidade, de uma comunidade, da sua comunidade, fosse simplesmente, ah, agora eu sou crente, vira minha folha aí, e agora eu sou crente, faça alguns ajustes, superficiais, na minha vida, já não olho, para aquela mulher, que passa, com olhos tão, já não faço, tanta fofoca, vou na igreja, todo domingo, dou dízimo, irmãos, coisas, que nos tornam, um pouquinho, mais, religiosos, mas é só, vir pisar no teu pé, ah, que o monstro, aparece, ser cristão, confiar, no poder, crer, no poder, da ressurreição, crer, na ressurreição, de Cristo, irmãos, é algo, muito mais, do que isso, muito mais, do que uma simples, mudança de caráter, irmãos, é algo, mais radical, é um ato, decisivo, de Deus, é nada menos, de confiar, de que o Cristo, que nós cantamos, o Cristo, que nós servimos, diferente, de qualquer outro profeta, diferente, de qualquer outra pessoa, na história, que você possa confiar, qualquer santo, de qualquer religião, o Cristo, que nós servimos, irmãos, morreu, mas ressuscitou, e é o poder, de Deus, irmãos, o poder do Deus, que ressuscitou, o seu filho, que pode nos tirar do pecado, nos livrar do mal, pode fazer com que, nós possamos morrer, para toda alienação, possamos morrer, para o nosso eu, para o egocentrismo, para tudo, e possamos viver, uma vida nova, uma vida diferente, uma vida, confiando em Deus, o mesmo poder, sobrenatural, que ressuscitou, o Cristo, é o poder, que pode ressuscitar, a nossa vida, a nossa vida espiritual, e possamos ser diferentes, possamos deixar, o passado para trás, e possamos confiar, única e exclusivamente, em Cristo, confiar em Deus, confiar nas suas palavras, em terceiro lugar, irmãos, a ressurreição de Jesus, nos garante, uma vitória, definitiva, em Deus, todos os cristãos, eu e você, somos confiantes, no futuro, a não ser, através de Cristo, irmãos, através desse sacrifício, nós teríamos, talvez, medo da morte, medo do que vai nos acontecer, quando nós morremos, porém, nos libera, dizemos, nos libera, desse horror, Ele não só, ressuscitou, Ele não só morreu, mas Ele também, ressuscitou, e nós também, irmãos, como, seguidores desse Cristo, Ele foi o primeiro, de muitos, nós também, receberemos, novos corpos, um corpo, ressuscitado, filipenses 3, versículo 21, diz, pelo poder, que o capacita, a colocar todas as coisas, debaixo do seu domínio, Ele transformará, os nossos corpos, humilhados, podem serem semelhantes, ao seu corpo, glorioso, Ele foi o primeiro, a ressuscitar, irmãos, e depois, virá todo o seu povo, eu e você, nós teremos, um corpo, como o Dele, um corpo, como o Dele, Paulo diz, no mesmo capítulo 15, em 1 Coríntios, ou assim, como nós tivemos, eu e você, temos a imagem, do homem terreiro, lá no primeiro homem, de Adão, nós também, teremos, a imagem, de um homem, celestial, irmãos, a nossa esperança, não está em nada, nessa terra, talvez, você tenha, muitas dores hoje, talvez, você tenha, as dificuldades, irmãos, mas existe, para nós, uma esperança, uma esperança, de um corpo novo, vivendo num lugar novo, um novo céu, nova terra, onde a justiça reina, é o que diz, 2 Pedro 3,13, esperamos, novos céus, nova terra, onde habita, a justiça, irmãos, além da esperança, de que nós, teremos um lar novo, um corpo novo, irmãos, nós temos a esperança, também, de um futuro, onde Jesus Cristo, irá voltar, de uma maneira, espetacular, a fim de, conduzir, toda a história, a sua plenitude, conduzir, todas as coisas, irmãos, Deus, Jesus, o universo, será, regenerado, nós temos, essa convicção, de toda a criação, livre, liberta, da presente, sujeição, da corrupção, e a morte, um mundo novo, irmãos, um novo céu, uma nova terra, nós, cristãos, temos, essa promessa, não de uma mera, sobrevivência, não de um comprimido, para te dar, mais alguns anos, de vida, mas, nós temos, irmãos, a garantia, de um corpo, ressuscitado, de um novo lar, onde nós, poderemos cantar, santo, 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 onde nós, vamos louvar, sem parar, irmãos, sem dores, sem a preocupação, da conta, que vence amanhã, sem nada disso, a ressurreição, de Cristo, é o fundamento, da nossa experiência, ela, é a prova pública, sólida, visível, histórica, do propósito, de Deus, que nos garante, o perdão, dos pecados, que nos garante, o poder de Deus, para transformar, as nossas vidas, e nos garante, uma nova morada, a ressurreição, de Cristo, foi o começo, da nova criação, de Deus, essa ressurreição, nos dá, a garantia, do perdão, do poder, a garantia, do poder, e do triunfo, de Deus, irmãos, a garantia, de que nós, podemos ser diferentes, nós, podemos ser melhores, nós, podemos, irmãos, esquecer, o passado, independente, do que aconteceu, e caminharmos, em direção, a Cristo, confiantes, no perdão, de Deus, confiantes, na graça, e na misericórdia, confiantes, no poder, de Deus, que transforma, as nossas vidas, irmãos, e confiantes, no futuro, confiantes, que existe, um novo corpo, um novo lar, um novo céu, e a garantia, disso, é a ressurreição, de Cristo, eu queria, que você abrisse, comigo, 1 Pedro, eu estou terminando, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, bendito, seja o Deus, e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, que jamais poderá, perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança, guardada nos céus, para vocês, que mediante a fé, são protegidos, pelo poder de Deus, até chegar a salvação, prestes a ser revelada, no último tempo, herança, que jamais, se pode perder, herança, que não perde o valor, herança, guardada nos céus, para nós, que mediante fé, estamos protegidos, pelo poder de Deus, até que a salvação, chegue, será revelada no último tempo, feche os teus olhos, Pai, obrigado pelo teu perdão, Pai, que é uma necessidade diária, que nós temos e constante, Pai, obrigado pelo teu poder, que se aperfeiçoa, a nossa fraqueza, Pai, obrigado pelo teu poder, que transforma as nossas vidas, Pai, que nos ajuda, a sermos melhores, do que, Pai, nós somos, Pai, obrigado pela esperança, por essa herança, por essa herança, Pai, que não pode perecer, essa herança, que não vai macular-se, que não vai perder o valor, herança guardada nos céus, para cada um de nós, Pai, nós cremos, nós confiamos nisso, Pai, confiamos, cremos na tua ressurreição, cremos Jesus, que tu está vivo, Pai, e sabemos que um dia, estaremos aí, estaremos cantando, estaremos louvando, estaremos glorificando, o teu nome, sem descansar, um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, Pai, quanto isso, que possamos entender, e aceitar o perdão, possamos aceitar, o teu poder, do nosso presente, Pai, e possamos confiar, que o futuro, tem certeza, que tu tens o melhor, para nós, em nome de Jesus, Amém, Amém, queridos, Deus te abençoe, possamos caminhar, na confiança, no perdão, na confiança, do poder de Cristo, que se aperfeiçoa, nas nossas vidas, pecadores que somos, e no agredito eterno, teremos um novo corpo, vivendo uma nova terra, um novo lar, possamos confiar nisso, para que a caminhada, se torne um pouco, como é suporto, Amém, Deus,